Olá amigos, muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber e compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola, tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. É dado o apito inicial, o jogo começa. Giovanni, Guilherme. Leandro procurou alguém ali na frente. Fez o simples e afastou o perigo. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Vitor. Juan. Rodrigo. Para mim, a falta foi bem clara. E a defesa afasta o perigo. Giovanni. Leandro. Tentou, metido. Chocou. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Ele não perdoou. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Mandate o perigo. denn? Como que você ocupa? kennen? Neste milas intermediárias quando vem lado, sûrem. Opa. Neste milas do Brasil. Então, por leads, muita potência. Neste milas do Brasil. Deste milas do Brasil. Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Samuel Xavier Ganso Ganso Buscou o companheiro pelo alto Chegou junto e conseguiu roubar a bola Juan Avançou em direção à área Fernandes Agora é a vez de Luca Giovani Olha do jeito que os caras começaram jogando Pode pintar a goleada A metida de bola Jogou lá na área Ah, muito forte Não vai dar pra pegar não Vitor Juan O time não perdeu a chance Abriu o placar Bola enfiada entre a marcação Vai daí Tava bem ali Tomou a bola A metida de bola pela direita Belo drible Enganou a marcação Olha aí Uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento Uma boa chance por ali Abriu o jogo lá na direita Meteu a bola pra frente Recuperaram a bola e partiram para o ataque A posição é boa Rodrigo foi pego ali em impedimento O goleirão mandou lá pra frente Passe pra frente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Luca Vem o passe Vem a batida Opa Uma bola dessa não se desperdiça Com lance de tutorial Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria Giovanni Guilherme Tentou o passe Leandro Recebeu o passe Ganso Wellington Meteu um bico nela Lá pra frente Chegou bem Recuperou a bola Saiu ali na lateral Rodrigo Rodrigo O placar de 1 a 0 Não traduz o domínio da equipe Egídio Egídio Ganso Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário Iago Iago Samuel Xavier Iago Deixou o marcador da saudade Alcanço Iago Lançou pro companheiro Driblou Boa jogada Aqui é o local ideal pro cruzamento, hein? E ele recebe em boa posição na ponta Por cima Assumiu Grande defesa do goleiro Está encerrado o primeiro tempo do jogo O time também tá merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito que o Chico Nogueira 1 a 0 É o placar do enquanto Vamos para os 45 minutos finais Até agora só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Guilherme Roubou a bola na hora certa Tava uma muvuca enorme dentro da área Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro Mandou a bola na área Wellington Ganso Iago Ganso Recebeu a bola Passou pelo marcador Chutão pra frente Tentou o drible Mas foi desarmado Vinícius Tanque Bola pra ele na lateral Olha a batida Ganso A metida de bola pela direita Lançamento por entre a defesa A posição é muito boa O chute Olha o perigo Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Bola enfiada pelo meio da defesa Jogou na frente pra ver o que dá Foi bem na defesa Foi muito bem E a bola chegou nele Meteu ali pela esquerda Imagina só se ele fura essa bola Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando um mau resultado É agora não dá pra ter medo de arriscar né Mauro O time tem que se lançar ao ataque Pra tentar ao menos um golzinho Podestamente se a gente concorda Só pode estar certo mesmo A batida Que beleza hein Pra quem será que era o passo A hipergente nova entrando em campo Iago É agora Vinícius Tanque E o time parte em contra-ataque A metida de bola Juan Gol Vantagem de dois gols Importante aumentar Que tapa maravilhosa A curva que a bola fez Pra dentro foi a cereja do bolo Olha O chute foi lindo O gol foi lindo Tudo foi lindo Milton Que coisa linda Como bate bem na bola esse cara Chegou a hora da substituição E eles conseguem ampliar a vantagem Tem mais é de continuar em cima Os caras tão pressionando Controlando a partida Sem levar gol Se mudar de atitude Agora Sem não Recebeu o passe Dominou a bola Pode cruzar Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Ele mandou a bola pra frente Mandou a bola pro ataque Metida de bola ali pro companheiro Fred Vitor Eles não estão muito dispostos A fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas Nas suas costas Não é exatamente isso Que se faz É uma das estratégias Mas pra isso Pra linha de impedimento Funcionar Não só precisa ter uma Opa Tem uma bola claríssima Ele recebeu O cartão O marão Ninguém pode reclamar Jogou pro lado Que estava mirado E foi só Bem na casa Tentou o passe Ele chegou por ali Pra limpar o lance Wellington Agora com o Fred Lançamento por entre a defesa Lucas Rocha Samuel Xavier Estamos nos 5 minutos finais Iago Jogou a bola lá pra frente Samuel Xavier Tentou a metida de bola Lá ganhou por cima De cabeça O cruzamento foi legal A cabeçada Que foi ruim Ele chegou bem Na bola de cabeça Aí que entrou Mas foi bom E o juiz Mostra o cartão Amarelo pra ele Iago Mandou a bola ali pela esquerda Migídio Voltou pra correr Casares Não tem impedimento Segue o jogo Não vai acontecer mais nada Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Termina a partida Com uma linda vitória Para o time Terminado o jogo Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting Buscaram o resultado Foram melhores E o jogo Por Vá Ele chegou Para a análise geral Em Eu E Jornal Esse Eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto